A política do Inter tem se mostrado tão suja quanto a política no âmbito nacional, a política do nosso país. E assim como acontece na política do Brasil com as fake news, as fake news também estão chegando ao futebol do Internacional. E é inacreditável que em pleno, quase final de 2023, eu tenho que estar aqui vindo falar com você sobre este jogo extremamente sujo, baixo, canalha e de gente desesperada. Bom, pra quem não sabe, eu trouxe no vídeo ontem aqui no canal que o povo do clube, hoje um dos principais e maiores movimentos políticos do Inter, decidiu retirar a candidatura de José Amarante à presidência do Internacional e vai apoiar o atual presidente Alessandro Barcelos. Com isso, Barcelos já tem garantida a sua ida para o segundo turno, ou seja, pra fase do pátio, como a gente diz, que é onde os sócios escolhem um dos dois candidatos que foram previamente escolhidos pelo Conselho Deliberativo do Internacional. Mas você deve estar te perguntando, tá, Lennon, mas onde entra a sujeira nisso? Onde entram as fake news nisso? Pois é, esta reunião aconteceu ontem à noite, ou seja, domingo à noite foi definido este apoio. Hoje pela manhã começaram as fake news. E fake news absurdas, mas que estão sendo faladas inclusive nos microfones, em emissoras de rádio, onde os profissionais deveriam ter o mínimo de decência, profissionalismo e compromisso com a verdade. Mas parece que isso não é todo mundo que tem. Hoje, por exemplo, foi falado em uma das principais rádios do Rio Grande do Sul que reeleger Alessandro Barcelos é entregar o Internacional nas mãos do PT. É isso mesmo, foi dito, acreditem, por um jornalista. Estranhamente, outro movimento muito forte, no mesmo dia, também está sendo feito nas redes sociais, com o mesmo discurso, dizendo que, com a união do povo do clube, Alessandro Barcelos, a esquerda se uniu para dominar o Internacional. E, claramente, aqui não é falar de política esquerda ou direita, Lula ou Bolsonaro, bosta nenhuma assim. Estamos falando sobre fake news. E é uma fake news tão tosca, tão bizarra, tão canalha, que é incrível e inaceitável acreditar que algumas pessoas estão comprando essa narrativa. Sim, o presidente do Internacional tem um lado político, como qualquer cidadão, como eu tenho, como tu que está assistindo esse vídeo tem. Mas isso não tem nada a ver com governar ou não o clube, com a esquerda dominar o Internacional, com o maléfico PT começar a comandar o Inter. Pelo amor de Deus, gente, isso nunca foi falado anteriormente no Internacional. Qual o movimento político? Não estou falando do clube. Qual o lado político Marcelo Medeiros tinha? Vitório Pífero? Fernando Carvalho? Nunca isto foi questionado. Por que está sendo questionado justamente agora? Isso é claramente uma manobra suja para tentar acertar as pessoas com QI baixo, que não pensam e acabam misturando a política partidária nacional com a política do clube. Isso daí é uma coisa bizarra, mas uma sujeira. E a maior prova de que não é esquerda nem direita comandando o Internacional, que o Inter é um clube extremamente plural. Sim, assim como tem Alessandro Barcelos, presidente do Inter, e que sim, era afiliado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, o Inter teve como conselheiro o Nix Lorenzoni, ministro do governo Jair Bolsonaro. O Inter tem como conselheiro Sebastião Melo, de direita, prefeito de Porto Alegre, e não tem problema nenhum. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É um discurso de polarização. Tão imbecil, mas que está querendo pegar justamente nos mais fanáticos, que misturam tudo com a política partidária nacional. Repito, uma manobra suja, uma manobra baixa, de gente canalha, despreparada e desesperada. Esta é a narrativa que está se criando a partir dessa segunda-feira. Questionem Barcelos, questionem Roberto Melo, questionem todos os candidatos sobre futebol. O que vão fazer pelo clube? O que pretendem fazer pela economia do Internacional? Pelos cofres do Internacional? Contratações, qual o planejamento, treinador, futebol? Caguei! Se o cara gosta do Lula, se o cara gosta do Bolsonaro, se o cara gosta do Boulos, se o cara gosta da Joyce Hasselman, caguei, tô nem aí. O importante é o futebol. O Internacional é um clube de futebol, não é Brasília. Não vamos misturar as coisas. Enfim, passada essa pauta que eu sei que é maçante, que é chata, mas que precisa ser falada. Vamos falar sobre futebol. Isso porque o Flamengo ontem acabou perdendo a final da Copa do Brasil e, como todo mundo sabe, Sampaoli está com as horas contadas. Não é nem com os dias, com as horas contadas. Mas por que eu tô falando do Flamengo? Porque, demitindo Sampaoli, o Flamengo vai atrás de um novo treinador. O nome da vez é o técnico Tite. Ex-treinador da seleção brasileira e, atualmente, sem clube. Mas a imprensa carioca tem falado em um outro nome que está sendo cogitado pelo Flamengo. Eduardo Cudê, treinador do Internacional. A informação é da jornalista Raíssa Simplício, do portal Gol. Segundo ela, o plano A realmente é Tite, mas caso o Tite não tope, o Flamengo deve vir com tudo pra cima do treinador do Internacional. Isso porque Cudê só tem contrato até o fim do ano, até o fim de 2023 com o Inter. E, até o momento, não há ainda uma renovação. Até porque não sabemos quem será o presidente na próxima temporada. Então, sim, neste momento, Eduardo Cudê está na mira do Flamengo, um dos times mais poderosos do continente, onde dinheiro não falta. Ele já foi, inclusive, sondado outras duas vezes pela equipe carioca. Na primeira delas, ele estava no Celta de Vigo, não quis abrir mão de treinar na Espanha para vir para o futebol brasileiro. E, na outra vez, foi um pouco antes de ele assumir o Atlético Mineiro. Então, ele já tinha algo apalavrado, algo encaminhado com o Galo, e acabou, então, não avançando nas tratativas com o Flamengo. Treinador do Internacional, então, muito bem visto no Rio de Janeiro, e que pode vir uma pressão muito grande, uma pressão financeira muito grande para cima dele, para, talvez, ele sair do Internacional e ir para o Flamengo. Mas, neste momento, não há nenhuma negociação em andamento. O foco total de Eduardo Cudê é com o Internacional, é com a Copa Libertadores da América. Mas, é bom, ó, ficarmos ligados com isso. Repito, dinheiro é o que não falta para a equipe carioca. E, ainda falando sobre a equipe carioca, mas, agora, do Fluminense, adversário do Inter, na semifinal da Copa Libertadores da América. Eu estou vendo alguns colorados nervosos, eu me incluo nisso. Muitos receosos e alguns, até com um certo pé atrás, em relação ao Inter contra o Fluminense. Então, eu trago aqui um retrospecto muito interessante para aqueles que estão um pouco mais receosos. O Inter enfrentou o Fluminense em três mata-matas, em três oportunidades de mata-mata. 1975, 1992 e 2012. Em 1975, pelo Brasileirão. O Inter acabou eliminando o Fluminense e, posteriormente, como todo colorado sabe, acabou se tornando campeão brasileiro. Em 1992, novamente, dessa vez, na final da Copa do Brasil, onde o Inter também passou pelo Fluminense e foi campeão da Copa do Brasil, vencendo, então, o Fluminense e se sagrando campeão da Copa do Brasil. A única vez que o Inter acabou eliminado foi na Libertadores 2012. Ou seja, o retrospecto, apesar de poucas decisões entre ambas as partidas, é favorável ao Internacional. E sempre que o Inter venceu, barra, eliminou o Fluminense, foi campeão. Será que esse retrospecto vai se manter? Olha, dados animadores para aqueles mais supersticiosos que se apegam mais no histórico. Lembrando, o Inter enfrenta o Fluminense nessa quarta-feira, primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América e depois, na próxima quarta-feira, no Estádio Beira Rio, diante de um estádio lotado. E eu não tenho dúvida que o Inter, jogando em sua casa, diante da sua torcida, num jogo desses, tem tudo para sair classificado como uma final de Copa Libertadores da América. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha dessa onda de fake news na política colorada. E Eduardo Cudê, tu acha que fica para a próxima temporada? Tu aprova que ele fique para uma próxima temporada? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, não te esquece, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!